Olá meus amigos e amigas, aqui o Major Fabio Rousse Novamente prosseguindo nas missões de reconhecimento do projeto CISFROM Estamos agora aqui no Pelotão Especial de Fronteira, 5º PEF do 5º BIS Maturacá, no sopé do Pico da Neblina, no município de São Gabriel da Cachoeira A gente vê ali ao fundo a pista de pouso, a entrada do pelotão Aqui ao fundo o maciço do Pico da Neblina 24 km à frente, cerca de 4 dias de caminhada Se atinge o Pico da Neblina, 3.014 metros, o ponto mais alto do Brasil O maciço está coberto por nuvens, pavilhão de comando A gente ouve ao fundo o barulho do gerador, gerador a diesel Que fornece energia elétrica ao pelotão Ao fundo podemos ver também a Serra do Padre Uma outra elevação bem próxima aqui do pelotão Então é isso aí, esse aqui é o Pelotão Especial de Fronteira de Maturacá Fronteira com a Venezuela, na Reserva Yanomami Selva!